O nome é Feio Que Dói, Femusgo, sigla para Festival de Música Sinfônica de Goiás. Em compensação, está reunindo até o dia 30, sábado, a nata das orquestras do país, inclusive a Sinfônica Brasileira. A imagem da orquestra é antiga. Essa beleza de aglomeração não é possível nesses tempos de pandemia. Os músicos se apresentam, cada um na casa deles, com uma câmera e um fone de ouvido para ouvir o que os outros estão tocando. O primeiro Femusgo tem apresentações diárias, sempre às 8 da noite, pelo YouTube. Os concertos são de orquestras de várias partes do Brasil. Olha, de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba, Sergipe, Brasília e Goiás. E eu não sei se você é como eu, que não prestou atenção, mas o nosso estado, o paraíso da música sertaneja, tem pelo menos 5 orquestras de música clássica. A ideia de juntar grandes orquestras num único evento online é da Escola de Artes Basileu França, mantida pela Secretaria de Desenvolvimento e Inovação do governo de Goiás. Quero convidar você a participar do primeiro festival de música sinfônica do estado de Goiás. Esse festival, ele começou ontem e hoje, até sexta-feira, todos os dias, às 20 horas, haverá apresentações de grandes orquestras no canal do YouTube, gratuito. Além de ser, literalmente, música para os ouvidos, é uma oportunidade de interação entre profissionais ou amadores do Brasil todo. Tivemos alunos de várias partes do Brasil, foi uma experiência única, pudemos trocar informações sobre postura, sobre aspectos técnicos do instrumento. Então, está sendo uma experiência muito boa este festival. Tive a honra de fazer um workshop, uma masterclass, com os alunos sobre música de câmera. E falamos sobre a importância dessa convivência, como é difícil a gente tocar e ouvir ao mesmo tempo, como numa convivência numa sociedade. Isso é uma linguagem que a gente tem a hora nossa de falar e a nossa hora de ouvir. Então, muito contente de estar participando dessa iniciativa espetacular. As orquestras sempre lembram obras-primas antigas, compostas há séculos por celebridades como Beethoven, Mozart, Bach. Mas elas tocam músicas modernas também. As que você ouve nos filmes, quase sempre tem uma orquestra por trás. E até nos desenhos animados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho